Clash of Clans dicas, visite agora! E aí Clash of Clans, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Hoje um farm pesadão, moleque Um farm da hora, mais de Um milhão em Barras de ouro, opa! Isso daí é do Silvio Santos, moleque, mais de um milhão Em ouro, cara, muito top E você achar, nesses momentos assim Que você tá procurando um farm bacana Você encontrar um farm desse Dá uma olhada aqui do lado, dá uma olhada aqui A quantidade de ouro Um milhão em ouro, mais 719 mil Em Elixir, e mais 2.700 de Dark Cara, é muita coisa, mano Em tempos de recessão, moleque Cê é louco, um farm Desse aí salva a vida, hein, mano Salva a vida, e aí o Victor Do meu clã, o Amigons BR Chegou junto nesse ataque aí Falou, mano, não posso perder isso aí, não E aí ele tava com tropas de farm E foi chegando junto, destruindo tudo Olha que lindo, cara É aquele ataque que dá gosto Cê parece que sente o negócio O armazém caindo Os coletores todos cheios Sendo destruídos Cara, é muito top É outra coisa, é outro nível Um milhão de ouro Descendo pra sua conta assim, ó Num estalar de dedo É muito louco, cara Rapaziada Um ataque desse Você tem que ficar uns Três dias falando Porque o negócio É muito difícil de você achar E quando você acha Cê tem que meter um PT E roubar tudo Olha isso daí, cara Ele zerou Zerou A vila Do tal de Todor Muito top, né, rapaziada Me fala aí, rapaziada Vocês tão achando Uns ataques assim? Vocês tão achando Uns farms pesadões Desse naip? Cara, eu queria ter achado Uns assim Pelo menos uns Uns dois desse daí E salvava minha vida Viu, moleque Porque em tempos de crise Como eu disse É complicado Você deixa aí Você economiza tempo E ganha muito, muito recurso Rapaziada Então é isso daí Se você curtiu esse farm pesadão Deixa aquele like Pra compartilhar E fortalecer Se você é novo no canal Seja bem-vindo Se inscreva agora mesmo Pra não perder mais nada É nóis Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho